Uma árvore boa, mas pode começar, né? Pronto, já estamos ao vivo pontualmente às 11 horas e 2 minutos deste domingo, dia 20 de junho de 2021. Um dia triste, né? Porque a gente ontem ultrapassamos 500 mil mortos nessa pandemia e um número que claramente poderia ter sido evitado por inúmeras razões e esse desgoverno federal tivesse, no mínimo, comprado vacinas no momento em que muitas indústrias farmacêuticas chegaram a fazer, inclusive, propostas de venda de vacina. Mas, enfim, tentaremos nos conter nesse momento que é muito doloroso, delicado para todos. E eu queria, antes de mais nada, dar um bom dia para Lírio Ferreira, que quase não reconhecemos quando ele apareceu aqui entre nós, Lírio, com essa barba. Você está lembrando o Edgar Navarro, que faz uma participação, inclusive, no Aquamove? Como é que você está, Lírio, na medida do possível? Eu estou barbudo, né? Mas eu estava aqui conversando com o povo, eu estou aqui quarentenado há muito tempo, isolado aqui no Recife, com as malas prontas para viajar, que eu gosto de bater perna. E aí, caverna, a barba foi crescendo, ainda fui deixando, mudar um pouquinho, mas, quem sabe, arrumar um papel num filme de época, né? Não sei ainda, a gente está precisando, porque a coisa está meio dura mesmo, está meio estranho tudo. Então, a gente tem que improvisar um pouco, mas toda a minha solidariedade, a família das 500 mil pessoas, que irresponsavelmente o desgoverno permitiu que chegássemos a esse ponto. Enfim, vamos em frente, vamos falar de cinema, e que é, acima de qualquer coisa, resistência hoje, né? Com certeza, com certeza. Queria dar bom dia para a Vanessa Oliveira, que está de novo conosco aqui. Acabaram as provas, Vanessa? Acabou o trabalho, acabou a correção de trabalho? Como é que está? Mais tranquilo agora? Mais tranquila, Piero, mais tranquila. Bom dia para todo mundo. Agora é só reuniões. A partir da semana que vem, eu estou de folga, de férias. O bom de professor é isso, né? Duas férias ao ano. Eu achava isso muito, mas agora eu percebo que realmente a gente precisa mesmo, de verdade. Não tem outra conversa, não. Bom dia para todo mundo que está aí assistindo a gente. Lírio, obrigada por estar aqui com a gente. Juca, Eduardo. Maravilha. E o Juca está, Lírio, o Juca está duplamente resistindo à pandemia e ao Brasil e ao doutorado. Porque eu espero que o Juca chegue vivo até o final do doutorado dele, Juca. Como é que você está? Tudo bem, beleza? Pois é, Piero. Estamos resistindo, né? O que nos resta é isso, resiliência. Mas vamos nessa. Eu queria dar um bom dia aqui ao Lírio, agradecer a ele por ter aceitado o convite. Dar um bom dia, Vanessa. Bom dia, Eduardo. Bom dia, você, Piero. Bom dia a todos e todas que estão acompanhando a gente. Eu acho que é interessante falar do Aquamovie porque é um filme que também, de certa maneira, antecipa algumas coisas que o Brasil hoje vive. E eu não sei... Eu queria entender até como foi esse processo para o Lírio, porque é um filme que realmente fala de muitas questões que hoje a gente está vendo que o Brasil está passando e que não é fácil. como você bem colocou aí. Então, vai ser um belo encontro e obrigado, Lírio, pela presença. Pô, maravilha. E, por último, Eduardo Escorel. Como é que você está, Escorel? Já está terminando o filme? O pessoal quer ver. O pessoal quer saber se o Juca passou na prova do espanhol e se o Escorel já terminou o filme. O pessoal está perguntando no chat aqui. Eu estou no início da montagem de um projeto bastante difícil, longo, mas acho que eu só consigo terminar lá para outubro, na melhor das hipóteses. É uma coisa... Depois, por enquanto, não dá para revelar de que se trata, apenas que é uma coisa difícil e trabalhosa. Mas, bom dia, Lírio. Prazer estar aqui com você e com nossos companheiros de sempre. E vamos aí em frente. Depois eu faço as questões que eu tenho para te colocar. Maravilha. Foi o Fernando Leão que perguntou se eu passei na prova. Eu passei, viu, Fernando? Consegui passar. Tirei oito e meio. Ainda bem. Sensacional. Está aprovado. Está aprovado. Bom dia para todo mundo aqui que está assistindo a gente também, o pessoal que já está comentando no chat. Eu, antes de mais nada, a Alessandra Negrini também vai participar da live. Ela foi convidada. Imagino que daqui a pouco ela apareça ao vivo aqui. Como ela é atriz, ela tira de letra, né, Lírio? Ela vai aparecer ao vivo. O Lírio já vai me dar uma pergunta para ela e ela vai responder no ato. Então, antes de mais nada, para a gente até iniciar essa conversa, eu queria que você contasse a gênese do processo todo do Aquamovie, que é um filme que foi lançado e que se passa também 15 anos após o ári do movie, que você tinha feito, eu diria que com boa parte da equipe técnica, eu não quero dar spoilers dos filmes, mas com um ator, com cenários semelhantes. Então, eu queria que você explicasse, entre secos e molhados, o que aconteceu nesses 15 anos e como que surgiu, então, o Aquamovie. Então, bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. O filme, na verdade, nasceu de uma certa provocação, uma pretensão que virou uma provocação no final, porque você fazer uma sequência de um filme que, para mim, é muito importante na minha vida, um filme que eu tenho muito carinho, acho que é um filme, o Ári do Movie, um filme que está envelhecendo bem, eu gosto, criou uma certa áurea que eu acho muito bacana para ele, etc. Mas não foi um filme que foi um sucesso estondoso de público, que participou de uma carreira boa dos festivais, foi bem lançado, etc. Mas não teve... Então, a partir daí já chegou a ser uma provocação. Eu, na verdade, não me passava muito na cabeça revisitar a coisa do... Até que uns 10 anos atrás eu estava aqui em Recife e fui convidado para um festival na Cidade Triunfo, que é no interior de Pernambuco. Aqui é uma cidade muito agradável, tem um festival de cinema lá, é uma cidade mais fria de Pernambuco, apesar de ser no sertão, mais conservada também, é uma cidade muito bonita, e tem um festival de cinema muito bacana, numa juventude de massa. E eu estava indo com os amigos no carro, bem num clima parecido, muito parecido com aquele clima daquele carro do Árido Múvio. Os amigos, uma conversa boa, muito Graciliano Ramos, muita fumaceira. E a gente adentrando no sertão. E aí foi quando eu passei, pela primeira vez, por um pontilhão, que eu me deparei com as obras de transposição do Rio São Francisco. E aquilo me deu um alumbramento, uma coisa, e não ficou na cabeça, remoendo, remoendo, eu disse, caramba, ainda tem aquele excesso, que era uma coisa que tinha muito no Árido Múvio, que era o excesso de informação e a falta d'água. E agora existe uma possibilidade, ou uma utopia da água, que estava se anunciando ali. E aí eu comecei a viajar, a princípio, numa continuação, e a coisa foi ganhando corpo com o Aquamovie e foi passando para ser quase que uma extensão do filme, não uma continuação, porque não é uma continuação mais clássica. Os personagens, na verdade, nem os atores são os mesmos, nem têm os mesmos nomes, mas o espírito dos personagens habitam aqueles personagens que estão no Aquamovie. Então era para dar uma radicalizada nessa coisa da extensão. E o foco virou muito em cima de um spin-off que é a última cena do ário do movie. A Julia Gunn está grávida e ela pergunta aí numa conversa com o Sérgio Leone, ali no final, ela pergunta o que está acontecendo. E aí chega o Jonas, que é o Guilherme Weber, que faz e fala que não sei, mas quando acabar alguma coisa vai acontecer. Então, praticamente, é aquilo. É a história daquela barriga, 12 anos depois. Inclusive, o Antônio Haddad, que faz o personagem, tem 12 anos, exatamente 12 anos, a idade daquela barriga, e o espírito da Soledad, que era o personagem da Julia Gunn, que a Alessandra incorpora no personagem Duda. E a gente foi... Chegando na Alessandra. Olha aí. Bom dia, Alessandra! Falamos da Alessandra, ela entrou ao vivo aqui. Olha que beleza. Oi, gente. desculpa aí o atraso de uma situação familiar aqui de cachorros e pessoas embarcando que foi meio tensa, mas já estou aqui. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Eu estou aqui, Alessandra, estou respondendo aqui uma primeira pergunta de como surgiu a ideia. Eu estava aqui no meio contando a história da viagem para o Sertão e o primeiro alumbramento e como a coisa foi evoluindo, o spin-off ali da última cena do área do movie. E a gente, enfim, só continuando, a gente começou, foi continuando ali em 2016. Quando a gente vai para o Sertão, eu já tinha escrito uma coisa muito em cima de uma continuação, mais clássica, etc. mas aí me veio na cabeça dessa coisa da água, da fertilidade e do olhar feminino e, enfim, aí Alessandra foi crescendo, ali nadando no imaginário do roteiro. Eu fui com Paulo Caldas e Marcelo Gomes que escrevem um roteiro comigo em 2016 para o Sertão. É até muito estranho porque a gente, eu me lembro quando a gente saiu, foi muito bacana porque a gente escrevia o roteiro do dia ou, desculpa, a gente visitava as locações de dia e escrevia o roteiro de tarde, de noite, ali em Salgueiro, que a Alessandra conhece muito bem e foi a primeira vez que a gente saiu para visitar uma locação quando dobrou o carro na BR, que o hotel ficava na beira da BR, inclusive a gente filmou uma cena nesse hotel, tinha um morrinho assim e foi a primeira vez que eu vi um outdoor do Bolsonaro e, cara, não existia essa ameaça. Eu imaginava que seria aquela coisa do Enéas, aquela coisa folclórica, e que ele ia ter voto, mas não existia aquela ameaça do desastre que a gente está vivendo hoje, que infelizmente se concretizou. Mas eu achei aquilo estranho, no meio do sertão de Pernambuco ter um outdoor e não sei o quê, eu achei aquilo um mau agouro. assim. Mas, enfim, a gente desenvolveu o roteiro, a gente filmou o Aquamovie no final de 2017, início de 2018, montamos com nossa querida Vânia Deves durante o mês de 2018 e o filme ficou pronto, o corte, o final do filme ficou pronto exatamente às vésperas do desastre da eleição que foi o grande equívoco dos últimos tempos. Mas, basicamente, foi isso. Ele nasceu de um desejo, desse alumbramento, dessa minha primeira viagem para o sertão depois de muito tempo, de ter me deparado com as obras de transposição e sentir a necessidade de voltar àquele tema da água, do excesso de informação e da falta d'água. Foi sensacional. Eu vou aproveitar, então, que a Alessandra entrou, dar bom dia também para ela, que agradecer a generosidade em participar. Se os cachorros quiserem participar, também estão convidados, viu? Os cachorros, graças a Deus, foram embora. Foram embora, então não tem problema, mas estão convidados também. Eu queria, então, aproveitar, Alessandra, te perguntar. Uma coisa que me chamou muito a atenção e imagino que quem te segue nas redes também pode ter tido essa impressão é o quanto tem de você na personagem que você faz no Aquamovie, né? Eu achei bem interessante essa simbiose entre a atriz e a personagem que ela interpreta. Isso passou pela sua cabeça quando você aceitou o papel? Você lembra do teu primeiro encontro com o Lírio para falar do filme? O que te fez entrar nesse projeto? O que me fez entrar no projeto foi o Lírio, né? Porque eu queria trabalhar com o Lírio. Há muito tempo a gente queria... A gente tinha essa vontade de trabalhar juntos. Ele já tinha me chamado para outras coisas, mas nunca deu certo porque tinha novela, não sei o quê. E eu falei, Lírio, pelo amor de Deus, essa vez vai dar certo. De qualquer jeito eu vou fazer esse filme. E aí... Depois veio o roteiro, né? Depois ele me falou... No dia que a gente se encontrou, ele me contou a história, mas eu queria trabalhar com ele, ponto. E aí veio a Duda. A Duda veio em si. Eu fui conhecer a Duda depois, né? Nem chamava a Duda. Tinha um outro nome, né, Lírio? É, mas... Assim, o que eu senti... A Duda não sou eu. A Duda não sou eu. A Duda é a Duda. A simbiose é um trabalho de atriz, na verdade, porque esse filme, para mim, era um filme que tinha uma estética bem documental. Então, eu sabia que eu tinha que... Na minha cabeça, o meu trabalho de atriz era fazer uma coisa bem documental. Assim, era bem... Me misturar ao filme. Não ficar a... demonstrando muito a atuação, sabe? Porque, enfim, a Duda é documentarista e a estética toda do filme é essa. É bem... Extremamente realista, né? Então, eu trabalhei com essa informação do realismo ali para a Duda, esteticamente, né? Sem muitas... Sem muitas... Sem muitas... Caras e bocas, assim. Sem muita dramaticidade. Porque eu acho que a estética, a pegada do filme era essa. Agora, claro, o que tem em comum, né? A coisa do ativismo, a coisa dos indígenas. Mas isso é mais uma coisa de escolha de... Sei lá. O caminho que a minha vida foi indo, os personagens que acabaram vindo para mim e que... A Duda, assim, a fala da Duda, o que a Duda defende é muito o que a gente pensa, né? O que a gente defende em geral. Então, não que a Duda seja eu. Mas eu entendo que você está falando dessa identificação. é interessante, né? É interessante que também tem esse lado que a Duda tem do ativismo, de ser... De estar ali, de ter filho e de estar dividida. Da profissão tem sempre ter chamado um pouco de ter uma paixão, né? Porque a Duda tem essa paixão pela profissão e isso coloca ela num caminho difícil em relação aos filhos. A maternidade é sempre uma culpa para a mulher, né? Ficar longe dos filhos e lutar pelas coisas que ela... E ter essa paixão, né? profissional. Então, nesse sentido, tem muitos pontos em comum entre a Duda e a Alessandra. Mas não sou eu, a Duda, não sou eu. A Duda, mas o Lírio, talvez, né? Eu brinco, Lírio, que a Duda, não sei, acho que talvez eu e você, a gente até tem alguma coisa parecida de personalidade, eu acho. Por isso, você me chamou fazer a Duda. Mas a Duda é um pouco do Lírio também, né, Lírio? Fica a Duda, né? Fica. Sensacional. Vai lá, Vanessa. Vou, eu vou, eu vou. Trocadilhos de domingo de manhã, né? Antes do almoço, aquela coisa. Lírio, eu queria te perguntar, aproveitando que a gente já entrou nessa questão indígena, né? Eu fui atrás de saber de quem era aquela abertura. até porque os textos que eu li estavam falando assim, ah, abertura em uma língua indígena, e isso me incomodou profundamente, né? Falei, peraí, tem um monte, né? São várias as línguas indígenas, ainda mais no nosso país. E aí eu achei lá, você comentar, bonitinho, que está em Tupi-Guarani, e no final você agradece a várias nações indígenas que estão ali no São Francisco, né? Principalmente os Trucas e os Pancarus. E aí eu queria saber como é que foi essa relação, como foi a escolha dessa abertura, por que em Tupi-Guarani, por que, como, como que foi esse movimento, assim, quem são os que estão representados de fato no filme, e por que a escolha da abertura em Tupi-Guarani. É com o Pedro e Luiz Macena, né? Exatamente. O Pedro tinha feito um personagem no filme do Marcelo Gomes, no Joaquim, ele faz uma cena, uma cena incrível, e às vezes eu estava terminando o filme em São Paulo, que eu tinha essa ideia, porque eu queria, eu queria logo de cara, entrar com uma pegada ambiental, introduzir logo mais ou menos o universo da Duda, né? Eu acho que ter esse Abriá, eu acho que era fundamental e falar numa língua indígena, eu acho que isso ia reforçar mais esse caráter que o filme tem, uma das portas ali que o filme, que o personagem da Duda nos traz. Enfim, eu estava em São Paulo, montando com a Vânia, e o Marcelo, enfim, e o Pedro estava ali, a ideia poderia também ter sido em outra língua indígena, mas eu tive, foi uma coisa de ideia, de ocasião também, e eu acho que introduz esse universo, eu acho que abri com a... E através de uma língua, através de uma língua indígena e através de uma lenda, porque aquilo ali é uma mistura de algumas lendas que eu estudei que fala sobre a água. Então, acho que introduz o universo da personagem da Alessandra e introduz o tema que o filme está abordando naquele tempo. Então, acho que foi bacana, acho que a escolha foi por esse caminho. Juca, vai lá você. Beleza, Eduardo. Não, eu vou acompanhar aqui vocês seguindo essa linha, porque no início o Piero falou sobre a relação do área do movie com o aqua movie. Acho que essa relação é óbvia, quem assiste, quem conhece o filme anterior sabe dessa relação, mas talvez fosse interessante, Lírio, a gente pensar, por exemplo, o tema da água também em outros filmes que você dirigiu. Por exemplo, em Sangue Azul, a água, de alguma maneira, está presente, é muito presente, que envolve a ilha e envolve os personagens que habitam naquela ilha. O próprio baile perfumado, de certa maneira, se a gente pensar nas práticas sociais daqueles personagens retratados no filme, a gente vai perceber que a água ou a falta dela também é uma questão central, importante, e atravessa aquelas existências. E eu me lembrei recentemente que assisti um filme do Orlando Senna, que é um documentário, chama-se Idade da Água, não sei se vocês viram, se vocês chegaram a ver. E é muito interessante como o Orlando faz uma pesquisa muito robusta, uma pesquisa científica, que dá base aos entrevistados, que dá base ao roteiro que ele constrói no filme. Então, eu queria que se você pudesse falar um pouco de como é que você enxerga esse problema, essa questão da água, que é central no Brasil, nos seus filmes, na sua obra, de certa maneira, e, ao mesmo tempo, a gente não pode falar, por exemplo, dessa questão ambiental da água sem falar da questão indígena, como a Alessandra se posiciona e... Porque uma coisa está imbricada com a outra, uma coisa está associada com a outra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso e também, se a Alessandra puder comentar também. Tá. Não, a coisa da água é uma coisa que não foi uma coisa consciente no início, mas é uma coisa que veio aparecendo e acho que está ali no universo. Tem uma faixa no área do movie com o caminhão da água que está escrito assim, é uma frase que pertenceu a um político pernambucano, ele usou no século passado, um interventor, que chama uma coisa meio assim, onde a água chega ela faz o resto. E eu acho que faz um sentido absurdo, que eu acho que isso é cinema também. tudo que a água representa, não só o lado de uma leitura clássica, tudo que ela representa de vida, de fertilidade, eu acho que para mim é um elemento cinematográfico muito forte. Eu acho que acabou, não foi uma coisa premeditada, mas o baile perfumado, quando estreou no Festival do Brasília, o grande impacto que as pessoas, um dos impactos que as pessoas tinham com o filme era como é ter uma história de cangaço no sertão do Nordeste e ser com aquele ambiente aquático, luxuriante do rio, etc. Foi uma coisa que impressionou muito, vermo, e que aquilo tinha um significado para a gente, que era uma coisa mais da vaidade do Lampião também, da pertinho, toda essa coisa de fugir desses estereótipos, e não estavam forçando barra nenhuma porque o Lampião foi, o grupo do Lampião foi acoitado, foi cercado a 15 minutos, 15 minutos andando da beira do Rio de São Francisco. Ele ficava naquela região exatamente porque era fácil dele atravessar de um estado para outro e a polícia não podia atravessar. Então, já estaria presente no Árido do Múvio, apesar de ser um filme sobre a falta d'água, mas ela existe, ela não está ali, mas ela existe, de certa maneira, nem que seja num discurso. O Sangue Azul, o filme se passa numa ilha onde tem água cercada de todos os lados, e o Aquamovie seria mais ou menos quase que uma epifania de estudo, não sei, seria mais uma coisa que vem no nome, mas eu acho, eu acredito, é uma coisa que a gente conversava, eu acho que a água vem uma dimensão no Aquamovie tão forte que ela faz parte, acho que a Alessandra pode até falar melhor do que, mas acho que ela faz parte de uma coisa, quase que um personagem, ela está presente o tanto todo, ela está presente na morte do pai, ela está presente na vida, na reconstrução do afeto do personagem de Alessandra com o Antônio, ela oferece caminhos quando eles estão ali meio perdidos naquele fim de mundo, como a personagem da Duda fala muito, e de repente sai um canal de transposição que dá uma solução, ela está presente em vários momentos do filme, então acho que ela também atua se não como um personagem, mas como um elemento de provocação e de solução muito forte no filme. Eu estava pensando agora, dá para fazer um estudo só sobre isso no filme, porque a água é um elemento, primeiro que a água, a questão da transposição do rio, do caminho da água, é o caminho emotivo que esses personagens vão percorrer, então simbolicamente a água está lá no real e no simbólico mesmo, enquanto o caminho emocional e o caminho das coisas e o caminho do Brasil e por onde esse rio está passando, é uma pergunta metafórica e acho muito bonita essa coisa da água, a água que costura o filme, a água que une o social, o externo, o econômico ao interno, ao coração, à emoção daqueles dois ali e acho assim, a grande coisa do filme é essa questão da água, sabe? Agora o livro tem uma fixação na água, acho que deve ser por causa desses olhos agudos. A gente nasceu ali, naquela barriga do Antônio, a gente está no meio da água, o Antônio estava ali, tudo começa na água. Tudo começa na água. parece que nós combinamos, mas não foi combinado, a Vanessa começou pelo início do filme, o Juca levantou o tema central do filme e eu tinha pensado em falar sobre a última sequência do filme. Eu assisti o filme pela segunda vez, ontem à noite, e voltou a chamar a minha atenção o diálogo final entre a Duda e o Cícero, entre a Alessandra e o Antônio Haddad. Então, eu queria perguntar para a Alessandra e para o Lírio como é que eles entendem ou como é que eles entenderam o diálogo final, que me parece muito interessante e ao mesmo tempo que é enigmático. Eu vou rapidamente ler aqui, porque eu imagino que talvez haja muita gente que esteja nos assistindo e que não tenha visto o filme. Mas a última cena do filme, o Cícero diz assim, é tudo mentira, o pai nunca falou que queria me trazer para cá, eu inventei. A Duda responde, eu sei, eu sempre soube desde o começo. e o Cícero diz, então, por que você topou vir comigo? A Duda diz, sei lá, porque às vezes a gente faz coisas que a gente não sabe explicar, mas a gente tem que fazer. E o Cícero, porque no fundo a gente é tudo índio, não é? E a Duda diz, é. E aí eles retomam a estrada e o Cícero joga pela janela o canivete que ele ganhou do vilão do filme, digamos assim, do Múcio. Então, eu não quero dar a minha, o meu entendimento desse, não quero começar pelo meu entendimento desse diálogo, mas fiquei interessado em ouvir vocês, tanto Lírio como Alessandra, sobre o sentido que eles dão a essa fala no final do filme. Porque a fala de encerramento é sempre uma coisa muito marcante, assim como o início. O início levanta uma série de vertentes possíveis para o filme, mas o final, a última cena de um filme, sempre tem esse aspecto meio de, quer dizer, não sempre não, mas pode ter esse aspecto de intencional, quer dizer, de dizer algo como se fosse a chave de ouro do filme para explicar o filme todo. Lírio, começa você, que inventou essas frases. Não, eu vejo muito o fechamento do filme, acho que não tem muito, não vejo muito essa pegada enigmática, eu acho que é até um pouco direto um pouco da história. eu vejo muito o personagem, eu penso, coisa do cinema é uma coisa que habita muito os meus demônios, eu acho que algumas coisas, algumas chaves que tem, se você for ali na coisa do cinema, que eu acho, para o filme ser, já é o segundo road movie que eu faço, eu acho o road movie um gênero extremamente cinematográfico, se não for o maior, eu acho que é um cinema puro, o futuro está na frente, o passado está no retrovisor, o carro está em movimento, a estrada, os desvios, eu acho que é um gênero essencialmente cinematográfico, termina o filme na estrada com o personagem da Alessandra e o personagem do filme. E eu acho, eu vejo uma das leituras possíveis, como diz o Zé Celso no área do movie, isso aqui é e não é, mas está sendo, então uma leitura possível seria essa coisa de que a gente tinha que ter passado por aquilo ali. E, na verdade, eu acho muito bacana dele falar que é uma grande mentira, eu acho isso extremamente cinematográfico, ele falar, que é uma grande mentira, eu inventei tudo, que nem um filme. O personagem do Antônio, ele é quase que seria, numa versão assim, quase que um roteirista, porque se ele não tivesse inventado aquilo, e caso a gente não tivesse inventado a história do filme, ele não tivesse inventado aquela grande mentira, eles não teriam passado por toda essa história, por toda essa estrada e teriam vivido toda essa reconstrução do afeto que, na verdade, é o que o filme traz. Então, eu vejo mais por uma leitura mais desse ponto do que de uma educação ou de uma coisa, eu acho que é uma coisa que eles passaram juntos, que eles romperam durante o filme todo e nasceu de uma grande mentira ou de uma grande invenção. Eu acho isso extremamente rico para a história do filme. Mas, assim, não é para deixar nenhum recado, é porque a Vânia nunca gostou muito dessas coisas, dessas sentenças, etc. É mais para dizer assim, a gente teria que ter passado por isso, nem que seja através de uma grande mentira, através de uma grande invenção, que, na verdade, tanto a equipe, o elenco, a gente também passou por isso, a gente contou uma grande mentira falando de verdade. Que lindo, eu achei lindo isso que ele falou agora, eu não tenho nem muito o que falar, porque é bonito essa questão de ser referente ao próprio, é uma metáfora do próprio filme, né? Isso que ele falou agora, a gente faz, por que você faz um filme, né, Lírio? Não sei, já fiz essa pergunta para o Júlio Bressani, que filme é esse, Júlio? Do que se trata? A gente faz o que tem que fazer, às vezes a gente faz as coisas porque tem que fazer, porque a gente sente que é, né? Então, o Lírio acabou de dizer, eu nunca tinha nem pensado sobre esse aspecto aí de se tratar até do próprio filme, são tantas camadas e tem essa camada, que é talvez a mais bonita, que seja a metáfora da criação mesmo, e a coisa de jogar a arma fora, isso é bem óbvio, né, quase, né, você joga essa arma que esse canivete, não precisamos disso, precisamos da invenção, precisamos da viagem, precisamos da coletividade, o poder está aí, ele descobre um novo lugar de importância, de significado, e não está mais naquele sonho, naquele canivete, aquela coisa infantil, sei lá, mas agora fala a sua aí, a sua observação que você queria falar, Eduardo. Eu queria passar a palavra para o Piero, mas muito rapidamente, porque eu acho que tem uma conversa possível sobre esse final e o fato de ser referido ao próprio filme, eu acho muito interessante, por um lado, quando chamou minha atenção e eu pensei nisso, me ocorreu essa ideia, eu acho que essa ideia de ser sobre o próprio filme, e tem uma questão que eu acho mais enigmática, digamos assim, ou ambígua, que é o fato de pôr em questão o próprio filme. Mas isso acho que seria uma longa conversa, até que ponto, um pouco como se dissesse, bom, tudo aquilo que, no fundo, são questões importantes, sérias, que são colocadas, que são criadas ali e dramatizadas, é quando se diz que é tudo inventado, é tudo mentira, quer dizer, cria um certo nível de... Não é tão importante assim, isso tudo é o cinema, é a fantasia, é a invenção. Acho que tem uma discussão aí, quer dizer, essa é a ambiguidade que eu vejo, mas acho muito interessante a ideia de se referir ao próprio filme e, além de interessante, verdadeiro, dizer que o filme, todo filme, é uma invenção, tem um componente de fantasia, por mais que eles tenham um vínculo com a realidade. Mas, em suma, isso é uma longa conversa, vamos passar a bola para o Piero ali que está ansioso já para retomar a régua da conversa. Só aproveitar, Eduardo, esse gancho que você deu, só para esse tema não morrer aqui, que é uma coisa que eu me lembrei, é uma frase do Humberto Mauro, cinema é cachoeira. Então, se a gente pensar que o cinema é um fluxo de imagens em movimento numa dimensão contínua temporal e a água também é uma dimensão, tem uma dimensão contínua temporal, a gente pode pensar o cinema a partir dessa metáfora da água e é interessante que no próprio filme o Lírio faz uma homenagem ao cinema, ele traz Edgar Navarro com aquela cena belíssima da Alessandra com Edgar e você traz ainda, que não está muito presente, mas é uma passagem rápida, o Cláudio Assis. Então, eu acho que é uma homenagem de certa forma ao fazer cinematográfico, a esse fluxo de imagens em movimento no tempo. Só para não morrer porque eu me lembrei disso agora, mas é isso, toca aí, Piero. mas eu acho que quando ele fala que a coisa é eu inventei tudo, não é um juízo de valor assim como desmerecendo, quem diz que a invenção está num lugar menor do que... A arte é isso, a arte é uma representação, é mentira, não é mentira, só que é um outro nível de real. Então, isso tem um valor inenarrável, um valor em si, porque hoje em dia que a gente está vivendo é justamente essa crise de achar que... de não saber mais o que é representação, as pessoas não sabem mais, não identificam isso. Então, não é menor, falar que foi tudo uma invenção é uma grande coisa também, não é um desmerecimento do real. E a Alessandra lembrou da questão do canivete jogado, eu acho que para mim, eu também amo a estrada, essa estrada como metáfora, mas o desparte da arma é uma coisa muito simbólica para esse momento no Brasil. E o filme foi gravado, evidentemente, antes da posse do Jair, mas essa coisa de deixar a arma para trás, para o passado, é importante isso, é uma mensagem que cria essa reflexão. Um monte de comentário no chat aqui, eu vou ler alguns, sobre essa questão da fabulação que a Alessandra falou agora, o próprio Lírio, o Fernando Leão disse que o Baile Perfumado é o filme de cabeceira dele, que ele ainda não viu o Aquamovie, ele está doido para ver, aliás, eu vou reforçar aqui, a Margot até me passou, o Aquamovie está nos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, Brasília e Salvador, e em breve ele chega no streaming. Então, quando tiver condições de ir de máscara, os cinemas estão respeitando o distanciamento, pode ver o Aquamovie nessa cidade. E o Fernando Leão disse que ele já foi de João Pessoa até Recife para conhecer a Cinemateca Pernambucana, onde tem o roteiro do Baile Perfumado depositado com as anotações do Lírio e do Paulo. Então, olha que bacana, o Marco de Fátima na Bahia diz que adora o Ares do Múvio, que ele tem uma cópia original do filme e que ele sempre vê e revê com filhos, colegas de trabalho, professores, e ele usa muito o filme numa disciplina chamada Cinema História na UFS. Então, ele manda um abraço aqui também para a gente. E aí, eu vou pegar aqui um comentário do Joaquim Castro, grande cineasta e também grande montador. Grande Kim! Inclusive, disse que o Lírio é um ex-surfista. Que história é essa, Lírio? Se abandonou o surf? O Joaquim Castro comenta aqui, dá parabéns pela sua obra, e ele diz, olha que impactante isso, que o Baile Perfumado me fez acreditar ser possível fazer cinema. Frase do Joaquim Castro e manda um beijo enorme para o Lírio. Eu vou aproveitar esses comentários do Joaquim, que também esteve aqui com a gente para falar do Máquina do Desejo, o documentário dele com o Lucas Weglinski, e o fato do Joaquim ser montador para a gente entrar na questão da montagem. A gente falou, o Lírio falou algumas vezes da Vânia Debs. Quando a gente marcou essa live, a gente evidentemente não sabia. Dias depois, a gente teve a notícia do falecimento da Vânia Debs, que foi a montadora não só do Aquamovie, mas também do Árido Move, e que fez um trabalho muito bacana. Acho que, para mim, pelo menos o que mais me marcou aquela sequência, não quero dar spoiler, mas em que o Antônio está em transe por uma questão X, não vou contar o que acontece, e a gente tem aqueles fragmentos todos passando ali, tons ruídos, imagens, aparentemente aleatórios, mas não necessariamente. Então, aquilo, para mim, é muito sensível, muito bonito. A gente vai fazer uma pequena homenagem à Vânia Debs aqui, antes de entrar na questão da montagem do filme, que é muito importante. Lírio não viu essas imagens, a Alessandra também não viu essas imagens. O Vinícius Nascimento, que é um dos diretores, junto com a Júlia, na Ilha, um documentário que fala sobre montagem, me cedeu, gentilmente, uma imagem inédita da Vânia Debs, enquanto ela deu uma entrevista para eles no filme, ela estava montando o Aquamovie. Então, olha só a sincronicidade. Quando eu descubro isso, eu falo, opa, vamos mostrar isso na live. Então, o Vinícius cedeu um material inédito da Vânia, que não entrou no filme, no Na Ilha. Então, a gente vai mostrar. E o Lírio também passou duas fotografias da Vânia com ele e com parte da equipe do filme. Então, eu vou soltar aqui um videozinho em que a Vânia fala sobre a visão dela de montagem, claro, que com aquele jeito bem direto e honesto dela, ela faz ali uma crítica, ela faz ali uma reflexão e a gente vai mostrar dois pequenos trechos da Vânia Deves montando o Aquamovie. Então, isso é bem interessante. Geralmente, a gente não tem, as pessoas não conseguem ver isso, porque o trabalho do montador é uma coisa muito solitária. Então, a gente vai mostrar. Eu espero que dessa vez, Juca, o espírito de Fernando Pessoa não trave meu computador, que na última live com o Chico Dias, eu fui compartilhar um negócio aqui, o Fernando Pessoa desceu aqui no meu computador, travou tudo, mas dessa vez isso não vai acontecer, eu espero. Então, vamos lá. Eu era considerada uma pessoa que manejava rápido o material na maviola, mas eu me lembro de ter registrado que eu demorei 14 minutos para fazer um corte. Um corte. Então, por que? Você tinha que ver o copião, marcar a entrada, você voltava, marcava a saída, aí você fazia a mesma coisa nas duas pistas de som, marcava a entrada junto, a entrada e a saída, aí você puxava a imagem, cortava, cortava a entrada, cortava a saída, emendava com durex duas vezes para isso não aguardar, aí você pegava uma pista de som que não tinha, porque o fotograma da imagem tinha uma divisão no fotograma, e aí você sabia exatamente onde cortar. Isso também provocou um afinamento do olhar dos montadores naquele período que é uma coisa que perdura até hoje. Você vê as pessoas que tiveram uma experiência que passa por aquilo, você treina tanto o olhar que você já sabe exatamente aonde possivelmente aquele corte vai ter sucesso ou não. Doce dela que não é. existe hoje uma certa banalização da nossa atividade porque ficou tão fácil que as pessoas confundem um pouco operar o programa com o montar com o editar, que é uma questão completamente diferente. Você não vê uma unidade de linguagem e de procedimentos em determinada frequência, por exemplo, ou até de certos fins que você vê porque precisa de um acabamento. Sabe o que a gente chama de corte fino? Que é aquele corte em que você põe, acaba a montagem e você volta e vai colocar todos os cortes em dúvida. Você diz, aonde está é realmente aqui que deve ser o corte. Não é um pra lá, não é um pra cá. Quem sabe esse um pra lá ou um pra cá vai ficar melhor ainda. Eu vou reconhecer de cara. Eu vou reconhecer de cara. Já era o famoso de cara. Eu que nem pode ter que ver de cara. Mas que eu preciso de controle de novo. Eu vou reconhecer de cara. Já era o famoso de cara. Eu vou reconhecer de cara. Primeira vez que você se viu na ilha, Alessandra Negrini. o que vocês acharam dessas... Obrigado, Vinícius, antes de mais nada, que nos cedeu gentilmente essas imagens. Eu acho que até fiquei arrepiado aqui. Foi emocionante, foi tão lindo. Foi muito lindo ela falar. O último encontro que eu tive com ela foi no cinema, quando a gente fez a estreia em São Paulo, ali, lá no... Na mostra. Foi na mostra. E ela fez um elogio ao meu trabalho e foi um dos... Foi a coisa que mais me marcou, assim, de todas as pessoas que vieram falar. Ela vindo falar. Foi muito bonita. Enfim, nem vou... Nem cabe aqui repetir, assim, mas ela... O elogio dela tem outro peso, o elogio dela significa algo muito importante. E eu, para mim, eu guardei isso no meu coração, vou guardar para sempre. Nossa! Eu, enfim, eu estou aqui, estou me tremendo aqui. Vânia é uma pessoa importante na minha vida, assim, como tudo, ela faz parte de... Não é só o cinema, ela está desde o início. Vânia montou meu primeiro curta-metragem, meu segundo curta-metragem, montou três longas e, fora isso, a gente tinha uma vida, enfim, muito emocionante, ela é muito importante. Para mim, particularmente, mas para o cinema pernambucano, ela montou os primeiros curtas de Marcelo Gomes, Paulo Caldas, que foi o primeiro... Quando ela foi para Recife, pela primeira vez, montou o segundo curta de Paulo Caldas em 16 milímetros ainda. ela foi grávida do Martim, do filho dela. E, desde então, ela foi lá, montou o filme do Cláudio e montou o filme do Camilo Cavalcante. É uma pessoa muito importante, é uma madrinha do cinema pernambucano e, no meu caso, é a minha mestra de vida. Ela me ensinou a relação do tempo, do espaço, do fluxo. Enfim, ela é grande fã, adorava, Eduardo Escora é uma referência para ela, para mim, para ela. Ela falava sempre. Ela ficou muito emocionada. Eu me lembro, na época, no Baile Perfumado, ela foi muito nervosa, foi o primeiro longa que ela montou. Ela foi muito nervosa, ela disse, eu acho que o Eduardo gostou. Eu acho isso muito bacana. Além de tudo isso, é uma figura, uma mulher incrível, uma mulher feminista, uma mulher progressista, uma pensadora, uma professora, várias pessoas, Paulo Sacramento, é o Kim mesmo, um beijo para o Kim, que influenciou muitas pessoas, ensinou muito, é uma pessoa que eu tenho carinho, é uma pessoa incrível, amorosa, afetiva. Não dá para contar, resumir o que Ivone Adebis é, o que ela representou, é uma figura que vai fazer uma falta muito grande. Eu escrevi um negócio desse, que eu acho que vou até repetir aqui, vou me parafrasear, porque eu acho que ela vai fazer uma falta muito grande, embora tenha preenchido tudo. Ela é uma figura muito incrível, muito adorável. Essas fotos, aquela foto que aparece logo depois, foi na produtora, onde a gente montou, na produtora da Nina, fez uma maniçoba, uma tarde de sábado lá, e o Hilton Lacerda foi, o Paulo Caldas, a Bárbara, foi muito bacana. Ela tinha essa coisa, ela tinha coisa culinária, cozinhava muito bem. Tem uma coisa que eu li, que a Nina, a filha dela, falou também, uma coisa muito bacana, eu não sei, Eduardo, pode falar um pouco sobre isso. Vânia tinha a alma de montadora, e eu li isso que a Nina escreveu, a filha dela, tão incrível, que ela, como ela gostava de cozinha também, ela cozinhava muito bem, mas o que ela gostava mesmo era de picar, ralar, ela gostava da coisa do picadinho. Acho que isso resume um pouco a alma de montadora dela, mas ela cozinhava muito bem, mas essa coisa do picar, de cortar as coisas, de não sei o que, é o que ela sentia mais por acerto. Então, acho que simboliza muito essa figura incrível, importantíssima na minha vida, na vida de muita gente, uma mulher incrível, uma mulher que merece todas as homenagens do mundo, e do qual eu vou carregar comigo o amor que eu tenho por ela, incrível, maravilhosa. Eu não tinha visto essas imagens, eu fiquei tão emocionada ainda aqui. Pô, que legal. mas eu acho que realmente dá para perceber a sensibilidade na montagem do Aquamovie, aquela sequência que eu falei me marcou muito. E até para pegar o gancho do Fernando, que falou da questão do roteiro, até que ponto foi esse trabalho da Vânia no Aquamovie em relação à decupagem do roteiro? Ela chegou a acompanhar o processo de filmagem ou não? ela entrou no processo só realmente quando já tinham terminado as filmagens? Porque o filme foi montado no fatídico ano de 2018, pelo que eu entendi, pela cronologia que você falou. Vocês terminaram de filmar antes das eleições, então eu deduzo que o Aquamovie tenha sido montado no calor ali daquilo que foi em 2018, esse tornado que foi em 2018 para a gente. Então, como é que foi esse processo todo, esse momento todo de montagem do filme? Então, Vânia, ela como professora, ela foi professora da USP, onde ela fez doutorado, etc. e fez mestrado na Itália, ela também acompanhava, o nível de relação que a gente tinha, ela acompanhava desde o processo de escritura do roteiro. Acabou o roteiro, antes de a gente filmar, Vânia ia ter que dar o seu parecer porque era importantíssimo para a gente, eu acho muito importante você já ter um entendimento com a montagem, já pensar na montagem como uma coisa que já pode interferir na coisa. Então, na filmagem, ela chegou a visitar porque a gente tem uma parte do filme rodado em São Paulo, que a gente rodou ali na Pompeia, e que é perto da casa dela, etc. Ela chegou a visitar um set, mas depois a gente arrumou para o sertão e aí a gente só veio se encontrar depois. Mas ela acompanhou desde o roteiro, deu suas opiniões, que foram sempre iluminadas, sempre um farol e foram importantíssimas para isso. Então, a gente foi montando, a gente começou a montar em, se eu não me engano, foi no final, ela entrou na montagem primeiro, eu deixei, eu sou, eu sou, às vezes eu sou, o Maí Tavares que também fala que eu falo demais na montagem, não sei se a Eduarda teria paciência comigo, eu falo demais, então eu tento me, eu começo a fugir da montagem, porque a Vânia disse, você vai ser montador, então, ao invés disso aqui, ela é professora, eu disse aí também, mas eu inventava alguma coisa para não aparecer ali, para deixar, mas eu acho que, na verdade, eu sufoco um pouquinho mesmo, tenho consciência disso, preciso me corrigir, porque é um montador que tem o tempo, o fluxo e o ritmo certo para a sequência, então ela ficou ali trabalhando ali, acho que não me engano foi o final de março, eu só fui entrar no filme em abril, e a gente passou o ano todo de 2018 montando, chegou no último corte bem no finalzinho mesmo, foi um trabalho lindo, prazeroso, porque envolvia a ilha de edição e além da ilha, que é essa coisa de você até ir para uma padaria, fazer um lanchinho que a Vânia adorava, é uma coisa que é marcante, entendeu? era como comer um lanchinho no meio da montagem, era uma coisa que eu senti muita falta. Maravilha! Vanessa, quer seguir aí? Quero, posso seguir sim, eu vou mudar um pouco, vou voltar na construção da personagem da Duda, na verdade, alguém quer fazer algum link com o que o Piero falou? Posso ir? Não, pode ir, pode ir. Não muda? Pode? Pode? Alessandra, você estava comentando que a Duda não é a Alessandra, a Alessandra não é a Duda, e eu fiquei pensando bastante, a gente tem uma discussão hoje muito grande no que é o papel dos aliados, na construção e no fortalecimento das lutas das minorias políticas, e aí eu queria saber como você trabalhou isso, assim, né? A Duda é essa aliada, é essa pessoa que, apesar de branca, está trabalhando junto, está fortalecendo e tal, e eu sei que você tem uma trajetória com a luta indígena, inclusive, enfim, teve até polêmica no último carnaval que a gente teve antes do Covid e a montagem do filme é de antes desse momento, né? Como que foi essa construção para você, assim? Como que foi esse cuidado? Como que você lidou, na verdade, com a junção do cinema com essa parte da sua vida e da sua militância? Na verdade, o filme, as coisas, elas mudaram muito rápido, né? De uns anos para cá. Então, quando o filme foi feito, essa questão da militância ainda não tinha chegado onde chegou hoje. Era bem diferente, a gente estava começando, porque ainda não tinha Bolsonaro. O Bolsonaro era uma uma ilusão, uma ameaça ainda, meio que... Assim, não vou se dizer distante, porque, como o Lírio falou, a gente viu um auditor no sertão, a gente falou, opa, será? Quer dizer, mas existe uma ameaça, mas não era real ainda. Esse filme, assim, ele era muito premonitório, assim, a questão indígena, ela já estava colocada, mas não como está hoje. Essa ameaça, hoje chegou onde chegou, mas a gente nem esperava que fosse, assim, o negócio ficou muito maior do que... Então, talvez fazer esse filme hoje fosse diferente, assim, talvez a personagem hoje fosse diferente. É que ele foi filmado em 2018, entende? Não tinha nem essa questão ainda de você ser branca e estar lutando por causas indígenas. Ainda isso nem se colocava, assim, não estava nem no ar ainda, sabe? Então, eu, sei lá, eu fui fazer o meu papel de defender as coisas que eu acredito, o ponto. É que o filme acreditava, se eu fosse fazer a vilã, eu ia fazer a vilã, como faz o bubu, tudo em função do filme, do que o filme acredita. Você, assim, o protagonista, ele tem que carregar o filme dentro de si. Não é, quando eu falo assim, me fala sobre o personagem, no nome das pessoas falam, eu falo, cara, o personagem, não interessa o personagem, interessa o que? O personagem, a gente tem que carregar o filme, a gente tem que carregar a linguagem, a gente tem que se misturar no que está sendo falado. Você tem que trazer o filme do começo ao fim dentro de você. Não é só fazer o teu personagenzinho, acho isso meio, acho isso bobo, eu não encaro a minha profissão, eu não encaro o meu trabalho de atriz como, ah, o que você faz? Eu desempenho um personagem, não. Eu entro num trabalho de criação, eu entro, eu pesquiso, eu vou interpretar um autor, um autor, no caso, é o Lírio, é isso. eu tenho que abrir minha cabeça para aquela linguagem, então, é muito mais do que só fazer um personagem, do que só entender quem é a Duda, mas, enfim, você estava falando da questão da militância, isso foi crescendo, talvez a Duda tenha me dado mais, sei lá, tenha me levado até mais por esses caminhos, depois, eu fiz, antes de ser atriz, eu fazia ciências sociais, eu fazia faculdade, eu fazia a USP, então, eu gostava da antropologia, eu queria ser antropóloga, aí eu fui, porque eu lembro que eu estudava o desencantamento do mundo, e eu falava, não, não, eu vou ficar na parte do encantamento, eu vou sair da sociologia e vou para a parte do encantamento do mundo, então, eu fui ser atriz, tomei a, decidi, eu estava dividida, eu queria ser antropóloga, mas eu falei, não, eu vou participar do encantamento, eu vou participar do ritual em si, eu não vou só falar sobre o ritual, então, sei lá, meu caminho é meio esse, eu me misturo no negócio, então, quando você pergunta, eu já nem sei, eu nem sei o que responder, então, foi assim, assim, vira uma grande mistura. Mas respondeu, fica tranquila, respondeu, respondeu, respondeu. Olha, eu tenho uma questão, eu tenho uma questão que eu tenho, às vezes, colocado aqui, Lírio e Alessandra, queria ver como é que vocês reagem a ela. Eu tenho a sensação de que, sem querer comparar com as vítimas de carne e osso, que o cinema brasileiro é uma das grandes vítimas da pandemia. E os filmes que foram concebidos antes e estão sendo lançados durante a pandemia, são vítimas da pandemia e são afetados pela pandemia. Eu acho que tem uma coisa, tem uma questão cruel aí para nós todos, porque acho que mudou muito, mudaram muito as condições, mudou muito a nossa maneira de viver, a maneira de sermos ou não espectadores de cinema. eu pergunto se vocês têm uma sensação parecida ou não, quer dizer, até que ponto o Aquamovie, especificamente, foi prejudicado, digamos assim, afetado pela pandemia, quer dizer, não só nas questões práticas de lançamento, de tal, mas na própria concepção do filme, quer dizer, vocês acham que há uma espécie assim de... Eu pergunto, não sei a resposta, quer dizer, há um envelhecimento precoce que o cinema brasileiro está sofrendo por causa do que nós estamos vivendo, digamos assim, e dessa defasagem entre o momento que os filmes foram imaginados e concebidos e esse momento terrível no qual eles estão sendo vistos? Alessandra? A Alessandra jogou para você, agora você jogou de volta. Esse golpe de passar para a Alessandra... Não, é... Mas... Não, enfim, então vou, então eu vou. Obviamente que existem várias questões aí, essa pergunta dessa colocação do Eduardo é bem pertinente, várias questões. Não é uma época ideal por vários motivos, mas também não existe uma época ideal para o lançamento de filmes. Obviamente que o cinema já havia uma discussão pré-pandemia de qual é o futuro do cinema, a relação com o streaming, já vinha essa coisa, essa coisa com a pandemia talvez tenha acelerado essa discussão, chegou num ponto. O filme... o filme, obviamente, o filme já estava ficando... Era para ser lançado no ano passado, inclusive, existe um dos motivos, inclusive, para o filme ser lançado no cinema, questões de inadimplência também, contra atuais. Ontem eu falei com o distribuidor do filme, o Jean Tomar, me ligou, porque eu achei muito bacana da parte, muito, muito a parceria, porque ele é parceiro e co-produtor do filme também, então ele ligar para se solidarizar com... Não é um momento ideal, porque ele, inclusive, nas próprias palavras dele, ele achava, ele tinha uma expectativa muito grande com o filme, que ele achava que o filme criaria um boca-a-boca no cinema, etc e tal. Ao mesmo tempo, no ano que vem, como a gente não sabe, a gente não consegue prever o futuro, é uma coisa muito louca. Eu sabia, eu chegava aqui em junho, eu sabia que eu ia encontrar a Alessandra em agosto, eu ia para São Paulo, eu ia encontrar com o Paulo, eu ia encontrar com a Bárbara, depois eu ia para o Rio e encontrar o Maís, o Murilo, enfim, o Antônio Venâncio, minha turma, mas aí você não consegue fazer um planejamento, essa pandemia é uma coisa tão doida, que você não consegue fazer o planejamento do futuro que não seja mais do que, sei lá, um mês, dois meses, é uma coisa muito doida, é muito incerto as coisas, mas o filme precisava correr, o filme precisava chegar no streaming, as pessoas iam ficar em nada de plente, a Ancine não está respondendo aos pedidos, de adiamento, etc e tal, e, obviamente, Eduardo, eu acho que o cinema é uma coisa completamente, a consequência dos filmes estarem sendo arremessados e estarem chegando de uma maneira depurada, apesar da pandemia, apesar de tudo que a gente está vivendo, é consequência direta do governo vivendo ali, da falta de não ter comprado vacina, hoje em dia a gente podia estar em uma outra, então é direto. E, no caso específico do cinema, dos artistas, e, sobretudo, no lado da gente, do cinema, dos atores, etc e tal, é quase com a vingança, porque estava claro que esse presidente que está aí não conversa com o contraditório, não tem diálogo com o que ele não acredita, ele é de uma infantaria militar, ele quer exterminar, ele cresceu com isso, ele não sabe conversar, chegar para você e dizer assim, olha, eu sou agora o presidente do Brasil e existe cinema no Brasil, existem atores e atrizes no Brasil e eu tenho que conversar com essas pessoas, não votaram em mim, mas eu tenho que conversar porque é uma indústria super importante, é uma indústria que emprega mais de 350 mil pessoas, é uma indústria que mobiliza uma grana que vem desde o extremo da Rede Globo passando pelos cinemas, pelos filmes, pela coisa, e a gente tem que ter um diálogo com isso aqui. Não, ele é um catão tendente de infantaria, ele diz assim, eu vou exterminar esses caras, porque esses caras não votaram em mim. Então, eu concordo, assim, na minha primeira visão é claro que o cinema está sofrendo uma relação direta de uma política desse governo escroto, e isso vai ser afetado, mais... mas a gente é resistente, né? Eu acho que lançar o filme também para um outro lado tem uma leitura disso também, provar que a gente está resistindo, que apesar de tudo, desse sufocamento todo, desse estrangulamento que a gente está vivendo, a gente resiste, a gente lança filme, esse filme vai chegar no streaming, tem uma porrada de filme aí, teve que ser lançado meio que num momento não adequado, mas é uma coisa de resistência. e eu acho também que o filme adquiriu isso, dá para ver muito nas críticas do filme, na leitura que as pessoas têm no filme, que ele conversa com esse momento trágico, assim, é uma coisa que não foi pensada, foi uma coisa que estava ali no inconsciente da gente, da equipe, do elenco, de Alessandra, enfim, da coisa que virou o personagem do Augusto Madeira, da representatividade dele entregar um presente, ser uma arma, e isso ser uma maneira de ruptura no final do filme de amadurecimento do menino, enfim, eu acho que era um filme que precisava ser visto nesse momento, ele conversa com esse momento terrível, desastroso, desumano que a gente está vivendo hoje. Boa! Não tenho nem para o que acrescentar a isso que eu falo não, mas é isso aí, chega uma hora que tem que ser visto, mas eu tive o problema de distribuição, vamos falar, apesar da pandemia, com pandemia, sem pandemia, acho que a pior parte do cinema brasileiro é que você faz um filme que você acredita para caramba, você acha o filme lindo, e o filme quase que morre na praia, mesmo sem pandemia, porque a gente não vê, é uma frustração muito grande isso, sabe? Você faz um filme, olha, ninguém ganha dinheiro, sabe, em cinema, pelo menos em geral, a gente faz filme DO, tal, mas o que a gente quer? A gente quer que a gente seja visto, por isso que a gente quer, então, as dificuldades sempre existiram, a pandemia dobrou, esse governo levou as dificuldades lá para cima, mas a gente vai atravessando, a gente vai atravessando, não importa se a gente seja visto, e agora, claro que os streamings, não vai ser no cinema, paciência, vai ser no streaming, as pessoas estão com televisões grandes em casa, enfim, o filme vai ter que ser visto, ele vai ser visto, e essa questão do momento, de ser nesse momento também é um lado bom da coisa, sabe? Ele vem num momento onde ele ganha uma grande importância, mostrar esse filme agora tem uma grande importância, então tudo tem seu engajado, né? Eu concordo, e acho que é uma prova de resistência muito importante, entende? Quer dizer, e é muito impressionante, inclusive, que nós estamos no segundo ano da pandemia e no terceiro ano desse governo e continuam aparecendo filmes, filmes marcantes, feitos antes, entende? Quer dizer, não poderia haver demonstração mais clara, mais evidente, mais forte, do valor e da importância do cinema que se faz no Brasil, que tem muita coisa, tem coisas melhores, coisas piores, isso é normal, em qualquer indústria de cinema é assim mesmo, entende? Mas é muito impressionante que no terceiro ano desse governo ainda estejam aparecendo filmes que não foram vistos, entende? e que são filmes de qualidade, de alta qualidade. Eu queria, aliás, aproveitar para fazer um destaque que eu vejo que não tem sido feito ao trabalho de fotografia do filme, que me impressionou muitíssimo, o trabalho do Gustavo. Acho que um dos grandes valores do Gustavo Adva, acho que um dos grandes valores do filme é a criação visual do filme, em termos de locações, em termos mesmo da decupagem e da fotografia, que me impressionou muitíssimo, até comentei com o Lauro, meu irmão, nós conhecemos o Gustavo há muitos anos, quando ele estava ainda dando os primeiros passos no cinema, e eu fiquei muito contente de ver o trabalho dele no filme, a qualidade do filme, que é, a meu ver, impressionante, que precisa ser, deve ser, a meu ver, destacado. O Gustavo é um parceirão, até pegando aqui a carona no elogio do Eduardo, é um parceirão muito grande. O Gustavo, a gente é amigo de longas datas, ele fez, é muito engraçado que eu fui escrever isso uma vez, saiu naturalmente, ele é o autor do primeiro plano do Baile Perfumado, aquele plano sequência de três minutos, que começa com a morte do padre Cícero, dessa escada, não sei o quê, fotógrafo era feijão, mas ele é o autor, ele que estava no esteticão, ele que desceu aquela escada de costa, com o Duda Mambert vindo lá na frente, que vai e que acaba no rosto do padre em três minutos de um plano sequência. E ele é o autor do último plano sequência do Área do Muro, que começa na Avenida Paulista, que entra naquele, a fotografia é do Murilo, mas ele é o que fez o esteticão daquele plano, que vai acabar na vernissagem, ali na exposição da Soledad, que é o último plano do filme. Ele é um grande parceiro, a fotografia dele eu acho incrível, é um cara que veste a camisa, é um cara que... Ele era o primeiro a dormir, o primeiro a ficar acordado, ele era um negócio assim absurdo, todo mundo ia sair para tomar uma cervejinha ou jantar, não sei o quê, ele já ia para o quarto dele dormir, estudar, ele tem essa loucura. E ele tem, eu tenho certeza disso, que ele faz muito essa fotografia em homenagem ao Feijão, o Feijão era um amigo muito comum, eu conheci Gustavo por conta do Feijão, Paulo Jacinto, que é o fotógrafo do Baile Perfumado, e ele sempre fala isso, Lírio, estamos fazendo essa fotografia, essa fotografia é em homenagem ao Feijão, então fica aqui o registro. Lírio, superobrigado, queria, antes de mais nada, agradecer você e Alessandra pela generosidade em participar, a gente tem a utopia dos 60 minutos, a gente passou um pouquinho, a gente sempre passa um pouco, mas tudo bem, e eu queria só perguntar para vocês, tanto para você quanto para Alessandra, vocês estão com novos projetos agora, como que, até pegando em bala nessa pergunta de Eduardo, como fazer cinema na pandemia e sob gestão de Jair Bolsonaro, porque uma coisa complementa a outra e é tão difícil quanto, né, mas assim, vocês estão conseguindo engatar algum projeto para esse ano, como que está para vocês dois isso? Bom, eu fiz um projeto que eu espero que as pessoas possam ver ainda, que chama Árvore, é uma produção minha, do Gabriel, um parceiro, que era para ser uma peça e acabou virando um produto de audiovisual, dirigido pelo Estélla Cava e pelo João Weiner, a gente quer, a gente já passou, teve uma temporada e a gente vai tentar botar aí num streaming e tal para que mais pessoas vejam, acho que o trabalho ficou bem bonito, assim, a árvore, convido vocês a assistirem quando ele estiver por aí, mas assim, fora isso, eu devo fazer a segunda temporada de Cidade Invisível, que é Netflix também, a Globo, a gente tem uma série para fazer, está parado, não sei quando é que vai voltar, e cinema, estou sem nenhum projeto nesse momento para filmar. Bom, eu, como vocês estão vendo, a situação está brava no governo de Bolsonaro com o cinema, e o próximo projeto é tentar arrumar um emprego de Papai Noel. Eu filmo você, Lírio, eu filmo. Pô, Alessandro, vai ser um privilégio. Esse está garantido, Papai Noel no shopping. Eu vou contar uma história rápida, muito rápida, se tiver tempo ainda, você me veio agora. Eu tive o privilégio de fazer um telefilme em 2011 com o Zé Ducação, uma coisa marcante na minha vida, uma coisa, um currículo fantástico. E era Deus e o Diabo, e eu convidei ele para fazer Deus. O Diabo, quem fez foi o Bortoloto. E aí, eu chamei ele para fazer Deus, para quebrar um pouco com os clichês, etc. E na leitura, ele, maravilhoso, a leitura já era o símbolo. Aí, eu perguntei para ele, Mojica, você já foi Deus alguma vez? Aí, é, praticamente, não. Aí, eu fiquei cagando, uma vez, eu fui Papai Noel, na campanha do MAP. Aí, eu digo, eu me zantei, Deus era Papai Noel, eu tenho que contar, acho que me veio agora, mas, uma vez, eu fui Papai Noel, arrumou emprego Papai Noel para o MAP, cara. Mas, enfim, eu estou com um filme, um documentário pronto, super importante, assim, que eu fiz, filmei logo depois que eu acabei de filmar o AQUAMOVI, eu recebi um pedido irrecusável do meu grande amigo, também, homenageado aqui, meu grande amigo Cafi, um fotógrafo, para quem não conhece, um fotógrafo pernambucano, mas que morou no Rio durante boa parte da vida, um fotógrafo incrível, ele que é o autor daquela capa do Clube da Esquina, aquela capa fenomenal, e tinha um documentário para fazer sobre o Cafi, quase que irmão, e eu filmei, a gente filmou, fez quase também um road movie, a gente filmou aqui em Recife, em Olinda, onde ele passou a parte da infância dele, fomos para Belo Horizonte, para Minas Gerais, onde ele tem uma, ali na Clube da Esquina, ele que fez um making-off, praticamente, o Clube da Esquina, com aquelas fotos dele, incríveis, e no Rio de Janeiro, onde ele também viveu, tem a família também, etc. Então, e que teve uma passagem bem simbólica, o Cafi nos deixou, na madrugada do dia 1º, na madrugada do dia 1º de 2019, dez horas depois o Bolsonaro assumiu, é quase que um simbolismo absurdo, uma coisa de ser, a gente tem esse documentário pronto, a gente espera ainda passar, exibir ele até o final do ano, está quase prontinho, e é uma grande homenagem a essa pessoa incrível que foi o Cafi. E é isso, e o Papai Noel, são meus projetos, eu queria agradecer o convite de vocês, eu achei que a conversa é muito massa, foi muito bom ver vocês, essa relação que a gente está tendo hoje, diferente de tempo e espaço, enfim, a gente está cada um num lugar, vivendo um outro tempo, um outro espaço, mas foi um prazer nessa manhã de domingo conversar com vocês, achei muito massa. O prazer é todo nosso aqui, prazer é nosso, alegria grande estar com vocês também. Obrigada, Alessandra. Obrigada a vocês. Foi ótimo, obrigada, gente. Eu senti falta dos cachorros aqui, Alessandra, eu tenho que trazer ele para lá. Você não sentiu não, cara, porque olha... Acho que a Alessandra ainda não sentiu muita falta não. Eu trouxe os cachorros lá da montanha, eles tocaram terror aqui, aí o Otto passou aqui, levou, por isso que estava na hora da live, o Otto falou assim, Alessandra live, botando os cachorros no carro, foi uma coisa terrível. E uma coisa importante para encerrar, o Três em Cena é o espaço da discordância, e hoje não teve nenhuma entre nós quatro aqui, então coisa rara. Acho que houve uma pequena discordância da Alessandra comigo, uma discordância cordialíssima, cordialíssima. São sempre cordiais nossas discordâncias. Não, não, é porque eu gosto da discussão, entendeu? Aí você falou assim, isso a gente vai falar depois, e depois eu falei, não, vou falar alguma coisa agora, começa a botar fogo, eu gosto. Nós estamos aqui. Foi sensacional. Queria mandar um beijo, um abraço para todos no sketch. O Kim aqui mandou um coraçãozinho, Liro. Mandou um coraçãozinho aqui, o Fernando Leão, o Marco, Silvia, todo mundo aqui. E o Ricardo Stein, que também nos acompanha, mandou um abraço para todos. Ele sugeriu aqui um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da pandemia, e também como forma de protesto a Jair Bolsonaro. Então eu vou sugerir a gente terminar essa live em silêncio. A gente nunca termina em silêncio a live. Então dessa vez eu queria agradecer mais uma vez Liro, Alessandra, Eduardo, Juco e Vanessa. Semana que vem a gente está de novo aqui com a Clarice Salib. A gente vai falar do Boa Noite, um documentário que ela fez sobre o Cid Moreira. Então dessa vez a gente termina essa live em silêncio, como forma até de solidariedade em homenagem a mais de 500 mil pessoas que morreram de Covid no Brasil e também como forma de protesto a este que está aí. Beleza, pessoal? Até semana que vem. Tchau, 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 tchau.